Música Como é que é malta? Sejam bem-vindos a mais um vídeo O meu nome é Hugo e este é o canal H-Style Já sabem, se não subscrevem A primeira coisa a fazer é subscrever Tem que subscrever Vamos aguardar aqui um bocadinho Está subscrito? Pronto Agora se já subscrevem deixem o like Deixem o vosso apoio Estamos aqui a crescer muito Estamos aqui já com quase 10 mil seguidores Que convenhámos já devíamos estar Era perto dos 100 Mas vá, hoje vamos lá então para mais uma série De os vídeos dos carros dos seguidores E temos hoje então aqui mais umas máquinas O pessoal tem mandado em umas bujardas Que nem é bom O pessoal das cheiades O pessoal dos ondas E não só Porque há sempre umas surpresas ali pelo meio Ok? Os porsos Assim umas coisas engraçadas Hoje o vídeo vai ser fixe Volto-vos a dizer que já tenho conteúdo aí Para muitos mais vídeos Ok? Por isso pessoal Já sabem Continuem a acompanhar Continuem a dar aquela força Vocês são os maiores Vocês são os lords Isso está a ser espetacular E eu estou cá para vocês Já sabem como é que é Continuem a mandar vídeos dos vossos carros Eu tenho todo o gosto É partilhar com todos vós As vossas máquinas Ok? Somos uma comunidade E uma família Isso é que importa Vamos lá para o vídeo Até já E pronto malta Vamos então lá começar aqui o nosso vídeo Vamos começar hoje Hoje com um Volkswagen Sirocco É um carro que eu já tive alguns Aprecie bastante Acho que é um carro muito bonito No caso deste está muito bem preparado O nosso amigo Eber Não sei se é o nome dele Se é Helder ou outra coisa qualquer Mas é o que está aqui Tem um Sirocco 1400 TSI Look R com 217 cavalos Bobinos do R8 Reprogramadas e tal Pronto Segundo o que eu sei O carro está lindíssimo Acho que está mesmo espetacular Está mesmo muito bonito Tens muito gosto O carro está mesmo A nível estético Está um Sirocco fabuloso Sinceramente está mesmo Muito fixe meu carro E devo dizer que Estes motores 1400 Tiveram uns problemas Nas bobinos Uma parte deles 1400 160 cavalos Deram de facto problemas Especialmente os iniciais E tiveram que ser substituídas As bobinos Portanto aqui Substituir a questão Da bobina No Sirocco Para o do R8 Faz muito bem E 217 cavalos Neste 1400 Isto deve estar em uma Vesnaga do Caraças Fala aí do teu carro amigo Nós queremos saber Ora Para a segunda viatura Temos aqui Do nosso amigo Marco Gosto bastante Acho que está mesmo fixe Eu acho que o carro está Esteticamente brutal Acho que está mesmo Muito fixe E com certeza A cara anda muito bem Por isso meu carro É um carro para trazer Aqui ao canal Não te esqueças Temos de estar em uma voltinha Nesse bicho Agora vamos aqui 3260 com MFS de 65 E mais alguns segredos Não sei a potência disto Mas vamos ver a coisinha Aqui a rufar Ora vamos lá ver De facto a coisa rufa forte Depois Temos aqui um G40 Aqui do meu amigo Cuco Oh Cuco Tu tens é que trazer o carro Pai Estar agora aqui A mandar só um pequeno vídeo Um pequeno enxerto Nem faz sentido Eu nem sei o que é Que ele tem Ou deixa de ter Mas o homem Quis mandar para aqui Um vídeo A fazer um bocado de fumo Então o fiz da vontade Agora vejam lá Pessoal agora para terminar Temos aqui um carro Que é um Honda Sérzia É um carro que eu acho Muito bonito Sou sincero É um híbrido No caso deste Do nosso amigo O Senatos 8 É este o Instagram dele Depois deixei o teu nome Pá Porque vocês matem aqui Os Instagrams com estas coisas Que a gente nem sabe Acho que é só eu para falar A gastar O que é que as pessoas Pensam que é Pois é o Santos É isso Mas não interessa Mandam-nos aqui O seu Civic O seu Civic Mandam-nos aqui O seu Sérzia Eu acho que está Muito bonito Acho que ele tem Muito gosto na preparação Estas jantes Não são das minhas preferidas Mas neste carro Até fica bastante bem Acho que o carro Está personalizado ao gosto dele Tem um barulhozinho também Um bocadinho mais Mais engraçado que o normal E acho que o carro Que está a nível estético Diferente Está muito bonito É um carro que eu aprecio Este no fundo Veio substituir o antigo CRX Salve seja Porque são carros diferentes Mas que eu acho Que está Muito bonito Tens muito gosto No carro E acho que o carro Está super bem preparado Por isso Quando assim é E nós preparamos as coisas A nossa imagem Parabéns meu Acho que fizeste aqui Um trabalho excelente E fico feliz Que estejas contente Com o teu carro Por isso pessoal Todos os carros Que vocês têm Tenho o seu valor Eu sempre disse isto E continuem a mandar Continuamos aqui A mostrar os vossos carros Ao mundo Por isso é espetacular E continua a ser uma série Que me dá muito gozo fazer Ver os vossos carros Ver o gosto Que vocês têm Pelas vossas máquinas Porque é mesmo isto pessoal Não interessa Quanto o carro custa Não interessa o valor Que nós lhe damos Isso é que é o mais importante Pode custar mil E para nós ter Um sentimento Como se custasse 50 mil Não interessa Vocês percebem O que eu estou a dizer O que importa É o sentimento Que nós temos Por aquilo que conseguimos atingir Bem pessoal Com esta mensagem Me despeço Fiquem bem Até ao próximo vídeo E já sabem Subscrevam Deixem o like E partilhem Subscrevam Deixem o like E partilhem Fui Deixem o like Obrigado.